Tá, eu achei que você ia falar, mas eu posso falar. Não é, pode falar. Exatamente esse primeiro ponto, a gente ia falar. Primeiro, o que seria um bom salário? Só pra gente dar um valor médio pra vocês, né? Tanto baseado no que a gente tem de informações na internet, tem o site do Glassdoor, que a gente sempre fala, se vocês forem lá na pesquisa do Glassdoor e colocarem lá, colocarem lá na pesquisa do Glassdoor, desenvolvedor front-end, júnior. Eu acho que é essa a pesquisa, tá? Às vezes tem que mexer lá na pesquisa, mas eu acho que é essa. Se você colocar isso lá e dar um enter lá na parte de salários, você vai ver que ele mostra a média salarial de programadores de nível júnior na área de front-end. Então, mais especificamente de front, a gente pode falar, dos outros eu não me lembro, mas de front está escrito lá que a média é 3 mil reais. Então, 3 mil reais, variando pra mais e pra menos, é claro, né? Tem vagas que pagam muito mais do que isso pra júnior, dependendo da empresa, tem vagas que pagam menos. Mas a verdade é que, hoje em dia, tá difícil de uma vaga pagar muito menos, porque varia aí entre... Eu não vejo vaga de júnior de 1.500 reais mais, tanto, como era antigamente. Mas eu ainda vejo, claro. Mas vamos botar aí, variando entre 1.500 e 3.000 reais. Nessa média salarial, que também é uma média salarial que eu e o Beto a gente pode falar, porque, por conta da nossa experiência, de todas as pessoas que a gente viu aí, entrando em vaga de nível júnior, às vezes pega uma vaga de 2.000, às vezes pega uma vaga de 2.500, CLT, né? CLT, não PJ. É, lembrando que, às vezes, tu entra numa empresa como CLT, tu ganha um salário de 1.500, digamos, mas tu ganha benefícios, né? Tu ganha trabalho de transporte, trabalho de alimentação, muitas vezes outros benefícios que a empresa dá, de curso... Plano de saúde. Plano de saúde. Então, no fim, se tu botar na ponta do lápis o final do que tu ganha, tu, às vezes, acaba ganhando 2.500, por aí. Então, mesmo recebendo um salário de 1.500, tu acaba ganhando vários benefícios. Claro que isso numa empresa que paga CLT. Uma empresa que paga PJ, tu não vai ter esses benefícios, mas, em contrapartida, tu vai ganhar mais. Porque, exatamente por não ter esses benefícios, tu acaba ganhando mais quanto é PJ, né? Então, se tu for PJ, o salário seria um salário um pouco maior, né? Se tu estiver ganhando, por exemplo, 1.500 de PJ, daí eu já acho que é um salário meio baixo pra quem quer entrar como júnior, né? É. É baixo, mas se a gente for botar aí, comparar com outras áreas, um salário de 1.500, mesmo sendo PJ, pra tu entrar na área de uma forma rápida, né? Rápida, entre aspas, né? Às vezes, a pessoa não acha que é rápida. Mas, estudando aí, de uma forma focada, tu consegue entrar na área em menos de um ano. Então, às vezes, a pessoa não tá ganhando nada, e 1.500 PJ pode ser um salário até que legal, né? Pra começar a trabalhar. E tem toda aquela parte de crescimento salarial, rápido, né? Que a gente sempre fala aqui que a área também proporciona, né? Com um ano e meio, dois anos, tu pode... Se tu tiver um bom plano, né? E a tua empresa tem um plano de carreira, tu pode dobrar esse salário. Mas a gente acha que 1.500 reais PJ não é um salário tão competitivo, assim, de mercado. estaria pra ganhar mais como PJ. Porque PJ, né? Pra quem não sabe, tu não ganha nenhum dos benefícios. Não ganha décimo terceiro, não ganha férias, não ganha nada. Não ganha praticamente nada, né? Às vezes, ganha um pouquinho de férias remuneradas ali, mas PJ não ganha benefícios. Então, teu salário vai ter que ser um pouco maior. E as empresas sabem disso, então elas acabam pagando mais.